RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Frio continua em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, com baixas temperaturas ao amanhecer. A BR-262 terá quatro pedágios e duplicação de um só trecho. Em nossos estúdios, vamos receber o Eurides Ferreira, que vai falar sobre essa situação da duplicação da BR-262. A Prefeitura define a programação para a festa do folclore que acontece neste mês. O Castra Móvel atende na região dos ranchos a partir de hoje. Dupla de Três Lagoas conquista título no vôlei de praia. E o projeto Cine Autorama retorna e será na Feira Central. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. O governo federal vai liberar parte dos lucros para os trabalhadores, valor aproximadamente de 15 bilhões de reais. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Olá, Sidney. O Grupo RCN de Comunicação realizou mais uma etapa da promoção A Casa dos Sonhos. Já já todos os detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. A Prefeitura prepara a etapa 2 das obras de pavimentação e drenagem no São Carlos e Vila Aro. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta segunda-feira aponta pouca probabilidade de chuva. A semana inicia com baixas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima poderá chegar a 24. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a temperatura máxima de 28 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 12 e máxima de 27. Inocência tem mínima de 10 graus e a máxima de 22. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 12 e a máxima deverá ser de 23 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Oi, bom dia Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. Segundona fria, né? Gelada. Geladinha, né? Pelo amor de Deus. Ô, final de semana frio. Ah, ó, confesso que gostei, tá? Você gostou? Foi gostoso. Ah, eu senti frio esse final de semana, pelo amor de Deus. É que eu fui para o sítio, então, lá estava frio. Um pouquinho mais frio, né? É verdade. Está gelado. 10 graus é a temperatura nesse momento. A gente amanheceu com 9 graus, né? Já começa a subir agora. A gente vai ter uma máxima aí de 23, 24 graus lá pelas duas horas da tarde, mais ou menos. E a umidade relativa do ar, neste momento, aqui em Três Lagoas, é de 75%, mas ela vai cair durante o dia, chegando aí em torno de 29, 30%. Baixa, hein? Baixa. Bom, com a chuvinha da sexta-feira, né? Exato. Ajudou bastante a chuvinha do final de semana, da sexta, né? Foi muito bom, porque a umidade ficou boa, refrescou bem. Aplacou aquela poeira, né? É, exatamente. Aplacou aquela poeira que estava, só que hoje a umidade volta a cair, né? E não tem previsão de chuva, conforme a gente viu aí na previsão do tempo, mas tem previsão de frio, viu, Antônio Luiz? Ah, é? Continua, né? O frio continua, continua o frio. De longe é ladinho. Pra quem gosta, viu, gente? Após o fim de semana mais frio do ano em Mato Grosso do Sul, com mínimas recordes, perto aí de zero graus, as manhãs continuam começando geladas pelos próximos dias. E deve ser assim até quinta-feira, agora dia 15. Ao longo da semana, o tempo começa a esquentar gradativamente e os termômetros devem chegar a 37 graus, principalmente nas regiões norte, sudeste, pantaneiro e bolsão. Pra esta segunda e terça-feira, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, por conta de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Nesses dias estão previstas temperaturas mínimas entre 4 e 8 graus e máximas entre 19 e 23 graus para as cidades sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneiras e sudeste, esperam-se mínimas entre 9 e 15 graus e máxima entre 20 e 25 graus. Em municípios do norte e do Bolsão, as temperaturas mais baixas variam entre 8 e 12 graus e as altas vão de 23 a 28 graus. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9 e 11 graus e máximas entre 20 e 22 graus. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 35%, e por isso recomenda-se beber bastante líquido. Na quarta-feira e quinta-feira, a previsão indica continuidade do tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Nesses dias, as temperaturas estarão em elevação, sendo previstas mínimas entre 8 e 14 graus e máximas entre 24 e 31 graus na cidades sul, leste e sudeste. No Pantanal e no sudeste, as temperaturas mais baixas vão variar entre 14 e 20 graus e 21 graus e a máxima entre 30 e 36 graus. Para o norte e para o bolsão, esperam-se mínimas entre 14 e 17 graus e máxima entre 31 e 37 graus. Pontualmente, pode ficar abaixo dos 14 graus. Em Campo Grande, as temperaturas mais baixas vão de 12 a 17 graus e as altas de 27 a 32 graus. Aliada ao tempo mais quente e seco, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10 e 30%. As condições meteorológicas facilitam a propagação de incêndios, por isso o alerta constante, pedindo que a população não ateie fogo, tanto nas cidades quanto na área rural. Então, esta é a previsão do tempo para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul. As temperaturas vão continuar baixas até quinta-feira, bastante friozinho pela manhã, principalmente as madrugadas. Vai ser bem gelada. Ao longo do dia, o termômetro sobe novamente, só que não vamos ter aquele calorão que a gente viu nos últimos 15 dias aqui em Mato Grosso do Sul. As temperaturas vão ficar bem amenas nesta semana. A partir de quinta, começa a subir um pouquinho. Então, esse início de semana vai ser um início de semana friozinho, principalmente pela manhã. Ao longo do dia, esquenta um pouquinho, mas não vamos registrar aquele calorão não. Tá bom, gente? Esta é a previsão, então, para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. A gente fala agora sobre a BR-262. Por quê, gente? O governo federal autorizou a concessão de três rodovias importantes em Mato Grosso do Sul para a iniciativa privada. O governo federal autorizou o governo do estado a assumir a administração, a operação de três rodovias aqui no estado, entre elas a BR-262. E a ideia do governo do estado é privatizar essas rodovias. Já tem projeto, inclusive, previsto para isso. Acompanhe a reportagem. O governo federal autorizou a concessão de três rodovias importantes em Mato Grosso do Sul, a BR-262 de Campo Grande a Três Lagoas, a BR-267 em Nova Alvorada do Sul a Bataguaçu e a MS-040 de Campo Grande a Bataguaçu. O governador Eduardo Hiddle obteve aprovação do presidente Lula durante uma visita a Corumbá, dando continuidade ao projeto do Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado. Entre as obras previstas estão a duplicação de 116 quilômetros, entre melhorias como acostamento e terceiras faixas na BR-262. A próxima fase do projeto inclui uma audiência pública no mês de agosto, seguida pela publicação do edital de licitação em setembro e o leilão na B3 em dezembro. Esse avanço é parte de um esforço maior para melhorar um dos principais corredores de escoamento da economia sul-matogrossense. Como destaca o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, em entrevista à rádio FM Educativa. O governador agora, nessa semana, conseguiu autorização do governo federal, no dia que o presidente Lula esteve lá em Corumbá, para fazer a concessão da BR-262, Campo Grande até Três Lagoas, concessão da BR-267, Nova Alvorada, Bataguaçu e a MS-040 de Campo Grande até Bataguaçu. Projeto que o nosso escritório de Parcerias Estratégicas vinha desenvolvendo, mas dependia de uma autorização presidencial. E na quarta-feira, o governador Eduardo Rídeo obtive essa autorização de delegação desses trechos da BR, que é exatamente a área que mais cresce no estado de Mato Grosso do Sul e é fundamental. Você falou, a gente vai para Três Lagoas hoje, a gente vê o volume de veículos, então é importante a concessão, vai se duplicar parte dessa rodovia, terceira pista, melhoria. Então essa é uma notícia importante para a logística do estado e exatamente para que a gente possa ter condições de trafegabilidade das pessoas, das cargas, de uma maneira positiva. Então acho que em dezembro já tem uma data marcada, o governador vai lá na B3 para autorizar essa concessão. Os estudos indicam que os pedágios variem entre R$ 4,70 e R$ 15,20 ao longo dos 870 quilômetros das rodovias. Somente no trecho da BR-262 de Três Lagoas a Campo Grande estão previstas quatro praças de pedágio. O governo do estado lançou uma consulta pública para colher sugestões sobre o projeto, que pode receber contribuições até 6 de setembro. As propostas devem ser enviadas via formulário disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas. Estima-se que mais de R$ 8 bilhões em investimentos privados sejam injetados na melhoria da malha viária ao longo dos próximos 30 anos. O projeto também inclui medidas de preservação ambiental, como parte do programa Estrada Viva, com a instalação de passagens de fauna, telas condutoras e outros dispositivos para proteger as faunas silvestres. O sistema rodoviário a ser concedido inclui os principais corredores que ligam a capital à região sudeste do país, passando por nove municípios sumatogrossenses e compreendendo os seguintes trechos. Da MS-040 de Campo Grande a Santa Rita do Pardo, MS-338 que liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu e a MS-395 de Bataguaçu ao entroncamento com a BR-267, além da BR-262 ligando Campo Grande a Três Lagoas e da BR-267 de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul, totalizando 870 quilômetros. Apesar da quantidade de acidentes registrados em toda a extensão da BR-262 no trecho de Três Lagoas a Campo Grande, o projeto prevê apenas a duplicação no trecho da capital, a Ribas do Rio Pardo. Tá aí, né, gente? Então, o projeto de concessão saiu do papel, o governo federal autorizou o governo do estado a assumir a gestão dessas rodovias, dessas três rodovias federais, e o governo do estado já fez um estudo para a concessão dessas rodovias. E no projeto, gente, prevê apenas a duplicação de um trecho da BR-262, apenas no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, onde foi construída a fábrica de celulose da Suzana. Esse trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo não prevê duplicação, mas ao longo da rodovia estão previstas três praças de pedágio, três, não, quatro praças de pedágio, ou seja, a BR-262 de Três Lagoas a Campo Grande ela terá quatro praças de pedágio. Pra você ir daqui na capital, você vai pagar mais de 50 reais. E aí, sem duplicação nesse trecho. Gente, há quanto tempo, né, se espera essa duplicação da BR-262? Há quanto tempo a sociedade civil organizada, enfim, a própria classe política cobra a duplicação desta rodovia? Eu sempre falei aqui que as pessoas não se importam de pagar o pedágio desde que a rodovia tenha boas condições, desde que ela seja duplicada. E o projeto não prevê essa duplicação de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, um trecho em que se registra diariamente muitos acidentes de trânsito. Quantos acidentes são registrados nesse trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo? Quantas mortes já foram registradas nesse trecho? E o projeto, depois de você aguardar tanto tempo, não prevê a duplicação desse trecho? Olha o que o escritório de parcerias estratégicas me respondeu quando eu questionei o porquê que o projeto não prevê a duplicação de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo. Por que vai se duplicar apenas o trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo? Me respondeu o seguinte, os estudos técnicos de demanda definem a viabilidade da duplicação. Os trechos que serão duplicados tanto da BR-262 entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, quanto da BR-267 entre Bataguaçu e o Porto 15 de novembro, são os que possuem maior volume de tráfego, superior a 5 mil veículos por dia. Serão implantadas terceiras faixas em todas as rodovias. Nos perímetros urbanos, o tráfego rodoviário será desviado através do contorno, onde o fluxo de carros e caminhões pesados não passarão mais por dentro das cidades, proporcionando mais segurança aos usuários e aos cidadãos de cada município. É a resposta que o escritório estratégico me respondeu. Que, na verdade, o escritório que faz todo esse estudo é o governo do estado, é o escritório do governo do estado. Então, essa foi a resposta que o governo do estado me disse quando eu questionei o porquê esse projeto de concessão prevê a duplicação apenas desse trecho, então, de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Foi isso, porque o maior número de volumes de veículos transitando diariamente é nesse trecho da capital a Ribas do Rio Pardo, em torno de 5 mil veículos. Mas e aí, será que de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo não tem uma quantidade de veículos o suficiente para essa duplicação? Ou então, por que da instalação de pedágios? Não tem veículos o suficiente para duplicar, mas tem veículos o suficiente para se pagar a pedágio? Ah, gente, faz favor, né? Pelo amor de Deus, quanto tempo se espera essa duplicação, já que vai entregar para a iniciativa privada, que duplica a rodovia como um todo. Agora vai duplicar só um trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, porque lá agora tem a fábrica de celulose da Suzana. E aqui em Três Lagoas tem quantas fábricas de celulose? Quantos caminhões transitam por aqui? Quantos caminhões carregaram de eucalipto, não trafegam pela BR-262, de Três Lagoas a Campo Grande, passando por Ribas, Água Clara, toda essa região, que tem uma extensa plantação de eucalipto? Esses caminhões vão buscar eucalipto em todas as regiões e trazem aqui para Três Lagoas, para Eldorado, para Suzano, fora os outros caminhões que seguem esse trajeto. Agora vim com essa justificativa de que não tem o volume suficiente de veículos para poder duplicar essa rodovia, esse trecho? Só tem de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com o Eurídio Silveira, que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio e do Maong aqui de Três Lagoas, que inclusive encabeçou toda uma assinatura, um abaixo-assinado, fez um movimento para a duplicação desta rodovia, para a gente entender um pouco melhor como que a sociedade civil organizada de Três Lagoas analisa essa decisão do governo do Estado em duplicar apenas um trecho da rodovia, só de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Por que não se duplicar esse trecho de Três Lagoas a Campo Grande? No projeto não está previsto, não, mas está previsto o pedágio. Pedágio vai ter quatro ainda, quatro pedágios. Para você ir daqui, a Campo Grande vai pagar mais de R$ 50, o pedágio varia de R$ 12, R$ 15. Quatro praças de pedágio, mas sem duplicação. Eles estão prevendo a construção de terceiras faixas nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, mas se tem alguns pontos já, terceira faixa, o que se quer mesmo é a duplicação, já que vai privatizar, já que as pessoas vão ter que pagar para transitar na rodovia, ou por que não duplicar a rodovia? Porque é só um trecho. Quantos acidentes acontecem nessa região de Água Clara? Inclusive, a gente já noticiou aqui quantas pessoas que morreram nesse trecho, inclusive a semana retrasada, uma criança morreu também, capotamento aí nessa rodovia. São muitos acidentes nesse trecho. Agora, essa justificativa de que há o volume de veículos que transita diariamente nesse trecho não é suficiente para a duplicação. Vocês se recordam que, inclusive, nós entrevistamos aqui, fizemos uma reportagem com o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, o Milton Rocha Marinho, e ele falava justamente sobre isso, por que ele era contra esse modelo de concessão que o governo do Estado tem adotado. Justamente por isso, porque, segundo o Marinho, já estava prevista a duplicação da BR-262 pelo governo federal. Agora, as melhorias, boa parte de terceiras faixas já foram feitas, já tem a manutenção, agora essa empresa que for assumir vai pegar uma rodovia não tão ruim no seu pavimento, vai manter do jeito que está, vai instalar pedágios, vai cobrar da população, vai lucrar com isso, vai duplicar apenas um trecho e o restante do trecho vai continuar do jeito que está, porque a terceira faixa já tem, boa parte da rodovia. O que se quer mesmo é a duplicação, gente. E aí que eu falo, cadê os nossos políticos, as nossas autoridades, deputados, senadores, ministra, vereadores, prefeitos? Tem que se mobilizar, gente. Cadê a mobilização da nossa classe política? Já faz dias que eles estão publicando esse modelo de concessão e até agora você não viu ninguém se manifestar sobre isso. não concordar com esse modelo de concessão. E aí que eu falo da força política, cadê a força política da região do Bolsão? Cadê nossos deputados? Cadê nossos representantes para cobrar, para questionar? Nossa parte quanto à imprensa nós fazemos. Quem nos acompanha sabe o quanto o Grupo RCN defende a duplicação desta rodovia e a gente tem feito as nossas cobranças, os nossos posicionamentos. E a gente espera o mesmo da nossa classe política, né? Bom, já se viu uma rodovia esperar tanto tempo, vai entregar para a iniciativa privada, vai colocar pedágio, vai cobrar e não vai ter a duplicação? Seis horas e cinquenta e dois minutos, a gente volta a falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Eurides ao vivo sobre essa questão. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Falando ainda em obras, a gente fala sobre obras aqui em Três Lagoas agora, porque a primeira etapa de pavimentação e drenagem nos bairros Parque São Carlos e Vila Aro já foi concluída, mas algumas ruas ainda não foram terminadas e isso deve ser resolvido com a nova etapa de obras que já foi licitada de acordo com a Prefeitura. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian falando sobre obras de infraestrutura no bairro Vila Aro e também no Parque São Carlos. A Maria Eduarda mora há um ano no bairro São Carlos. A rua dela ainda não foi contemplada com a pavimentação, que já é realidade em algumas partes do bairro. Mas ela, que tem filhos pequenos, espera com ansiedade esse investimento. Porque tem muita poeira nesse tempo seco, né? Fica muita poeira mesmo, a casa da gente não para limpa. E quando está chovendo é a mesma coisa, muita terra, muito barro, né? A gente sai lá fora, tem que entrar e as ruas também desse bairro ficam muito... Tudo ela larga, que qualquer, você vê uma garoinha, ela já vira poça e aí fica bem complicado. Eu tenho uma filha, ela é bem alérgica, aí ela, com esse tempo, né? Com esse vento também que está demais, aí acaba piorando a questão dela de saúde. O Osvaldo mora há 58 anos na mesma casa no São Carlos, que também funciona como um comércio. A rua dele já foi contemplada com a drenagem, mas falta o asfalto, que para ele é um sonho a se concretizar. Eu acho que devia ter chegado já, né? Que está parado aqui, duas, três quadras aqui, para ligar um no outro, né? Do colégio aqui, então eu acho que precisava terminar aqui, para nós seria bom. Poeira, muita poeira, os carros passam, poeira vem, para nada limpo aqui. O salão você tem que estar limpando, cada dois, três dias limpando, é complicado. Tanto a Maria quanto o Osvaldo poderão ter os pedidos atendidos em breve. Isso porque a Prefeitura de Três Lagoas publicou no Diário Oficial o termo de contrato para a finalização da etapa 2 das obras nos bairros São Carlos e Vila Aro. As obras dessa nova etapa têm previsão de começarem no início do mês de setembro, segundo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito. E com isso elas devem concluir a pavimentação e drenagem nestes dois bairros. O valor licitado para esta fase final supera os 10 milhões de reais. Com a finalização deste empreendimento, toda a região terá 100% das ruas com pavimentação e macro-drenagem. Além dessa região, os bairros Chacaré Eldorado, Conjunto Habitacional Violetas, Jardim Itamaraty, Parque Osmar Dutra, Vila Alegre e Vila Verde também estão passando por obras de infraestrutura urbana. Agora são 6 horas e 55 minutos, tá aí então, esses dois bairros vão receber investimentos de 10 milhões de reais para dar sequência a essas obras de drenagem e também pavimentação de ruas. Parque São Carlos e Vila Aro, bairros que há tantos anos aguardam pela infraestrutura, né? Nós já noticiamos aqui tantos transtornos aí no bairro Vila Aro, Parque São Carlos, no período de seca é aquela poeira, no período de chuva é lama, é água entrando dentro das residências, ruas alagadas. E essas obras visam justamente isso, resolver esses problemas da falta de infraestrutura nesses bairros que são bem habitados, bairros antigos de Três Lagos e que agora começam, né? A receber essas obras tão importantes. 6 horas e 56 minutos, 6 e 56. Pessoal, lembrando que hoje vence mais uma parcela do IPTU, viu gente? Gente, atenção, você que parcelou seu imposto predial e territorial urbano de Três Lagos, o IPTU, dia... Ah não, na verdade, dia 16, hoje que dia que é, Totó, hoje é 12, né? Hoje é 12. Hoje é 12, dia 16, viu gente? O pessoal da tributação está pedindo para a gente informar aqui a população, para as pessoas não esquecerem que dia 16 agora vence a sexta parcela do IPTU, tá? Então, o pessoal que parcelou o seu imposto, não esqueça de pagar em dia, porque senão não adianta nada, né? Se você atrasou, não pagou em dia, e aí você já perde os benefícios do parcelamento, tá bom? Então, dia 16, vence a sexta parcela do imposto predial e territorial urbano para quem parcelou aqui em Três Lagos. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. Eu quero agradecer nossos internautas interagindo com a gente. Muito obrigada, professora Gedalva Tenório, sempre na audiência, ela desejando um começo de semana com as bênçãos de Deus. Amém, professora, que seja uma semana abençoada para todos nós, né? A Yara Brandão também na audiência, ela diz, bom dia, Ana. Os políticos e empresários vêm para Três Lagos de avião na BR-262, só transita os trabalhadores. Obrigada, viu Yara, pela tua participação. O Victor Hugo Lima diz, bom dia, Ana. Isso é uma vergonha, né? Cadê nosso governador, enfim, as suas promessas de campanha. A Lucivânia Rodrigues também na audiência. A Josi Mendes, né, Josi? A Josi concordando aí com a Yara. A Ana Lelis também na audiência. Muito obrigada pela sua participação, pela tua sintonia. Pessoal que está interagindo com a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Fique à vontade para interagir. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Quero agradecer também a audiência da Margarete Lopes, né, Margarete? Obrigada, Margarete, concordando com o que eu disse aqui sobre a BR-262. Quero agradecer também a Lília Matos, né? Ela diz, oi, Ana, bom dia. Uma parte do Santa Rita e do Novo Ipanema não tem asfalto. É muito sofrimento. Pois é, né, Lília? A gente vê que ainda há muitos bairros de Três Lagos. A gente sabe o quanto de asfalto foi feito aí nos últimos anos, obras de drenagem. Mas ainda tem muitos bairros que necessitam dessa infraestrutura, né? Ainda tem muitas regiões da cidade sem asfalto, sem drenagem, sem esgoto, enfim. É preciso sempre continuar avançando cada vez mais em investimentos para se melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida para os moradores. Obrigada pela tua participação. Vanderlei Duarte também na audiência. Muito obrigada, viu, Vanderlei, pela sua companhia sempre. Alexandre Garcia, Sueli Fernandes. Fique à vontade, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Para você interagir com a gente. Pode comentar como está o teu bairro. Pode mandar fotos também. Fique à vontade para participar com a gente. 6h59, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Estou sabendo que o seu pai é tudo para você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai. Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Para você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Mais uma promoção. Grupa ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora 7 horas e 4 minutos. Se sabe qual é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente, sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados. E todos os vendedores da Madeforro são especialistas nas melhores soluções para os seus projetos. Então, está esperando o que é fácil um orçamento aí, sem compromisso, pelo WhatsApp 984424443. A Madeforros fica na Irmã Rosita, 59, na Vila Aro, ao lado da Mademina. Madeforro sempre valorizando o seu ambiente. Ana? Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos com o Alfredo. O Alfredo Neto está aí, o papai do ano, né? Ele está de volta, o Alfredo Neto, né? Agora o papai. Alfredo Neto, bom dia para você. Parabéns para o papai do ano. Seja bem-vindo novamente ao RCN Notícias, depois de uma semana de folga imerecida, né? Para acompanhar a filhinha. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ana. Felicidades a todos. E, ô, sensação gostosa, Ana. Maravilhosa. Aos nossos amigos pais, que puderam aí desfrutar desse momento, um parabéns a eles pelo dia de ontem. Mas vamos às ocorrências policiais, porque ali a menininha também dá trabalho, viu, Ana? Ô, madrugada longa. Vamos começar por uma prisão de um homem de 41 anos, Ana, que estava em atitude suspeita no dia 8, madrugada de quinta-feira ali pelo bairro Jardim Angélica, quando os policiais foram informados e os mesmos, os policiais do Getan fizeram abordagem a esse homem que estaria caminhando pela rua Alfredo Justino, no bairro Jardim Angélica. O suspeito de 41 anos não carregava nada de ilícito com ele, mas durante uma checagem no banco de dados, nas informações cadastrais ali no setor da segurança e justiça pública, os policiais conseguiram constatar que esse homem estava sendo ordenado o recolhimento pela justiça, um mandado de prisão contra ele, expedido pela justiça criminal da cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para o presídio de segurança média de Tras Lagoas, aonde ficará à disposição da justiça. E tivemos também, Ana, esse final de semana, dois acidentes de trânsito. Um deles, um moto entregador, acabou aí tendo uma fratura grave em uma das pernas no bairro Vila Aro, aonde esse moto entregador acabou sofrendo aí uma colisão com outro veículo e uma grave fratura. Na tarde de ontem, um outro acidente também envolvendo um moto com fratura grave foi registrado na rua Yamaguchi-Kanquide, lá no bairro São Carlos, próximo à UPA. Uma das vítimas ali envolvida nesse acidente, que pilotava essa motocicleta, teria feito uma conversão para acessar a rua Yamaguchi-Kanquide e se distraído com um pisca-alerta ligado, quando o outro veículo acabou fazendo a colisão com esse motociclista. Motociclista é esse que foi arremessado contra a calçada, sofrendo uma queda e uma fratura. O SAMU e a Polícia Militar foram chamados no local e fizeram a remoção da vítima, que não corre risco de morte para o hospitador devido à grave fratura que ele sofreu ali na perna. Dessas vítimas ainda não conseguiram ter o acesso ao boletim de ocorrência para pegar as informações complementares, comidades, o tipo de fratura e as informações repassadas pelas partes envolvidas nos acidentes. Mas fica o registro de dois acidentes que tivemos nesse final de semana em Translagos envolvendo motocicletas, ficando alerta para aqueles que utilizam esses veículos novas rodas motorizadas para ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, porque geralmente essas vítimas acabam sofrendo fraturas graves, se não perdendo a vida, acabando aí ficando por meses acalmados numa recuperação longa. Eu mesmo que já sofri cedido de moto, Ana, sei o quanto é ruim uma fratura, então fico alerta para aqueles que vão acessar as ruas de Translagos com motocicletas para ter a atenção redobradana. Exatamente, Alfredo. E ainda o número, a gente pode dizer que foi baixo por conta do período de frio, né? No frio as pessoas evitam andar um pouco mais de moto, anda com mais cautela, porque está gelado, mas as pessoas têm que ter muito cuidado, gente. Quantos acidentes a gente fala aqui diariamente no RCN Notícias que tem ocorrido em Três Lagos, principalmente envolvendo motociclistas, bicicletas elétricas, então, gente, todo o cuidado é pouco. Infelizmente, Três Lagos não é mais aquela cidadezinha de anos atrás. Aumentou-se muito o número de veículos transitando pelas ruas da cidade e as pessoas precisam redobrar a atenção para a gente evitar ainda mais acidentes, porque a gente sabe que os acidentes causam impactos, traz muitos impactos para o sistema de saúde pública, principalmente para quem depende do SUS, e quantas pessoas são encaminhadas para a UPA, o hospital, precisam ficar internadas, muitas vezes ficam com sequelas, então, não custa a gente sempre estar alertando a população, né, Alfredo, para andar com muita prudência no trânsito de Três Lagos, né? Ana, o que chama a atenção é que os motociclistas, por estarmos em Três Lagos, uma cidade plana, com as ruas largas, uma sinalização bem feita, uma cidade que recebeu melhorias nas veias públicas, os motociclistas, às vezes, acabam abusando da velocidade pela aquela falsa segurança de conseguir controlar o veículo. Infelizmente, se um carro, já a 60 por hora, em uma rua, não consegue fazer uma freagem com menos de 4 metros, numa situação de emergência, imagine uma motocicleta. A primeira coisa a se fazer depois de uma frenagem é o chão, é a queda, é difícil o controle da motocicleta. E a gente vê que, principalmente, nesse período de férias, período onde as crianças estavam aí em casa, acabam soltando pipa, indo jogar bola nas ruas, acaba aumentando a insegurança. E os motociclistas em Três Lagos acabam caindo nessa falsa segurança de estarem em uma situação a qual eles conseguirão fazer o controle do veículo e que nada vai acontecer com eles e acabam se tornando vítima. Então, é necessário a atenção, o controle, uma segurança com a velocidade para conseguir controlar o veículo em uma situação de emergência, se antever em uma situação de perigo próximo a escolas, próximo a locais onde crianças, rotineiramente, ficam ali brincando em calçadas ou até mesmo na rua. e sempre que for andar. É atenção no retrovisor, porque muitos desses condutores, Ana, fazem a mudança de faixa sem olhar, sem se atentar para quem está vindo atrás. Acabam atravessando na frente, principalmente ciclistas. Acabam não olhando para trás para ver se está vendo algum veículo. Fazem a mudança de faixa sem se atentar. motocicletas, carros que acabam andando em metros, às vezes até quilômetros, com os piscas ligados ou sem se atentar para as regras de trânsito, atravessando as preferenciais e a sinalização vermelha. Infelizmente, os acidentes são grandes para uma cidade do tamanho de Tras Lagoas, por mais que ela receba o título de terceira maior cidade do estado, mas ainda temos aquela cara interiorana da cidade do interior, mas os números de acidentes são elevados para uma cidade igual a Tras Lagoas. O pior de tudo é que a maioria desses acidentes poderia ser evitados e todos, quase todos, Ana, são causados por conta da irresponsabilidade ou por conta da desatenção na condução dos veículos ou na forma de transitar nas veias públicas. Com certeza, Alfredo. Por isso que a gente sempre pede a atenção dos condutores. Alfredo, mas aproveitando a oportunidade, na semana passada, nós falamos aqui a respeito de um homicídio que aconteceu em Três Lagoas, no Jardim Cangalha, provavelmente, a certo de contas, a Polícia Civil ainda está apurando esse caso, mas esse é um crime que tem relação, inclusive, com a morte daquele policial. Nós falamos aqui também, na semana passada, de um homem que foi morto numa troca de tiros com a polícia, ali no Parque São Carlos, ele que, inclusive, era acusado de matar o policial Otacílio em 2013, e esse outro homem que morreu no Jardim Cangalha também estava envolvido na morte desse policial. A polícia, provavelmente, a Polícia Civil, muito em breve, deve concluir o esclarecimento, enfim, esse inquérito a respeito dessas mortes. Isso, Ana. Os dois casos têm ligação, chama atenção, por conta da forma a qual eles se interligam. O primeiro caso, o cidadão que acabou indo a óbito após um confronto com a polícia, assim dito, pela Polícia Militar, teria participado da morte do policial militar aposentado Otacílio, lá no bairro Osmar Dutra, a qual foi executado covardemente por um grupo de pessoas a qual pretendiam fazer parte de uma facção criminosa, e um desses integrantes da facção criminosa acabou aí planejando a morte do próprio tio após aí, segundo ele, está sendo aí informado para a polícia os passos da facção criminosa. Depois de eles planejarem essa execução, se organizarem e atirarem, vários foram presos, alguns foram mortos em confronto com a polícia e depois de colocados em liberdade, voltaram a delinquir. O primeiro caso, Ana, as testemunhas, os conhecidos dessa pessoa disse que o mesmo teria mudado de vida. Não temos como apurar isso, mas a polícia militar que tem esse rol de informações já tinha as informações que esse homem estaria andando armado. E por isso foi tentado ali fazer a abordagem desse suspeito que acabou partindo para o confronto segundo a polícia e indo a óbito. O que chamou a atenção foi que dias depois um dos participantes da morte do policial militar Otacílio acabou indo a óbito após ser morto no fundo de casa que foi o francolino lá no bairro Jardim Cangalha como você bem frisou. O caso do francolino, Ana, chama a atenção porque o mesmo foi morto dentro da residência, residência essa aonde a polícia encontrou ali dentro dessa residência algumas porções de cocaína que seria para o consumo pessoal. A polícia aprendeu esse material e já levanta as informações porque acredita que o mesmo estaria devendo dinheiro para uma facção criminosa e por isso teria sido morto após não conseguir pagar essa dívida. No dia do crime, na noite do crime, perdão, os criminosos teriam chegado pelo portão da residência que fica nos fundos de um comércio a qual não funciona mais um bar aonde teria sido chamado e ao ir atender essas pessoas ali por volta de 22 e 30, 22 e 50 acabou sendo alvejado diversas vezes indo à obra. Algoses esses que foram embora a pé, não se importando ali com a agilidade da polícia em chegar e serem flagrados, foram tranquilamente a pé após a execução e a polícia tenta pegar imagens de circuito interno da região para tentar identificar se os mesmos entrarem em alguma residência ali próximo, se entraram em algum veículo para poder conseguir fugir e tentar esclarecer. Mas acredita-se, Ana, que esses casos agora tenha um rol novo de seguimento até porque várias dessas pessoas quando acabam ingressando no mundo do crime acabam contraindo dívidas, acabam entrando numa falsa ilusão de glamour a qual acabam ostentando demais e não conseguindo pagar essa situação acabam contendo dívidas a qual não vai o nome para o SPC e Serasa apenas acaba sendo executado como forma de quitar a dívida que tem. A polícia tenta identificar se esses autores são de fato de alguma facção criminosa ou se o franco colino teria participado de outras ocorrências a qual teria culminado para o mesmo ser jurado de morte e ser executado até porque Ana além de alguns outros crimes que ele tinha ali no registro policial o mesmo além da morte do policial Otacílio ainda tinha mais dois homicídios a qual teria sido fechado ali na ficha criminal dele além de uma tentativa a polícia tenta fechar o círculo para poder pegar uma linha de investigação para trabalhar com alguma hipótese mais plausível se algum desses casos passados se voltou e francolino foi executado por conta desses casos ou simplesmente ele estaria praticando algum crime na região ou devendo para a facção criminosa e por isso teria sido executado Ana tá certo Alfredo e a gente continua aguardando a conclusão de todas as investigações por parte da polícia civil desses crimes obrigada pela tua participação um ótimo início de semana para você Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas agora são 7 horas e 18 minutos 7 e 18 a gente fala agora sobre a festa do folclore já está definida a programação tradicional e muito esperada a festa do folclore de Três Lagoas chega a sua 34ª edição com grandes shows nacionais e locais além de muita diversão comidas típicas e artesanato neste ano o evento será realizado de 22 a 25 de agosto na esplanada da NOB contando com uma ampla infraestrutura de palco segurança para a população a programação na parte musical a gente ficou definida da seguinte maneira dia 22 de agosto haverá o show com o grupo com a banda Roupa Nova uma das bandas mais icônicas do Brasil conhecida por suas baladas românticas e hits atemporais como Dona Coração Pirata Whisky a Gogô enfim uma banda muito tradicional Roupa Nova então dia 22 de agosto dia 23 de agosto haverá o show com a dupla Israel e Rodolfo viu gente dia 24 o show ficará por conta do Neto Ir Júnior e logo depois do César Menotti Fabiano o Neto Ir Júnior que é aqui de Três Lagoas e no mesmo dia se apresentam também César Menotti e Fabiano no dia 25 o show ficará por conta da dupla sumatogrossense João Bosco e Vinícius hoje conhecida em todo o Brasil então são os principais shows que vão acontecer na tradicional festa do folclore e antes dos shows principais haverá apresentações de artistas locais folclóricos e que ainda serão anunciados se prepare para quem gosta esse ano a festa do folclore vai estar ó provavelmente vai lotar 7h20 agora 7h20min a gente fala agora para os trabalhadores a respeito do FGTS os trabalhadores com saldos nas contas vinculadas ao FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 irão receber os lucros de 2023 serão mais de 15 bilhões de reais distribuídos entre mais de 130 milhões de trabalhadores vamos entender um pouco mais agora com o repórter Israel Espíndola que tem mais detalhes para a gente a respeito do FGTS pois é Ana Cristina essa decisão foi tomada na semana passada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e esse valor que será distribuído corresponde a 65% dos 23 bilhões de reais que o FGTS lucrou no ano passado sobre este assunto eu converso com o contador Felipe de Oliveira que vai nos explicar como o trabalhador deve calcular para saber sobre este valor mas antes como é que o governo faz esse cálculo do FGTS como é que ele trabalha com esse dinheiro o fundo de garantia na verdade ele é um fundo de investimento ele é basicamente isso então ele pega esse dinheiro a gente consulta lá no aplicativo e vê lá o valor do saldo porém não fica parado é movimentado esse dinheiro então a gente o governo usa esse dinheiro para aplicar pavimentação rodovias enfim então cotas desse lucro ele distribui para nós que somos cotistas do FGTS resumidamente é isso agora Felipe a gente fala 23 bilhões de reais mas não é tudo isso que vai chegar na conta do trabalhador como é que faz esse cálculo a gente pega 23 bilhões são várias pessoas que tem no FGTS cada pessoa proporcional vai ser 2,69% desse valor então atenção que o saldo que você o saldo que você tem que levar em consideração é no dia 31 do 12 de 2023 e não o saldo atual então se você tem mil reais lá em 31 do 12 de 2023 você vai pegar mil reais vezes 2,69% tá se você tiver 5 mil se você tiver 10 mil não importa o valor você vai multiplicar por essa porcentagem pra saber quanto você vai receber dessa cota agora o trabalhador pode consultar como esse valor desse fundo de garantia no próprio aplicativo do FGTS você baixa o aplicativo e lá vai consultar imagino que até dia 20 ou até dia 31 agora de agosto já vai estar disponível pra todas as pessoas o valor agora infelizmente é um dinheiro que continua parado não pode ser utilizado é ele fica lá na conta do FGTS quando que você vai ter disponibilidade desse valor quando você for desligado da empresa e atenção a uma modalidade de saque que você tem se você tem a modalidade de aniversário você não pega esse valor integral você pega sempre no aniversário então o lado bom é que esse valor ele aumenta a sua base pra render a taxa TR do FGTS que hoje é cerca de 3% ao ano então acaba que é bom também que vai ficar lá um dinheirinho uma hora a pessoa consegue ter disponibilidade agora Felipe quando é que vai ser depositado esse dinheiro na conta dos trabalhadores o prazo final é até dia 31 de agosto mas eu imagino que antes o governo já vai começar a fazer as distribuições tá certo obrigado pelas informações então tá então o trabalhador deve ficar atento no aplicativo do FGTS e pegar o seu saldo do dia 31 de dezembro e fazer essa multiplicação caso o trabalhador não consiga não tenha acesso basta procurar aí a agência da Caixa Econômica volto aos estúdios obrigado Israel pela tua participação 7 horas e 23 minutos nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta pra continuar falando sobre essa duplicação da BR-262 é daqui a pouquinho Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Agora sete horas e vinte e oito minutos chegou aqui em Três Lagoas a Ruiz Climatização trazendo inovação e tecnologia em gestão de refrigeração climatização de empresas e através de um sistema inovador inclusive com QR Code instalados nas máquinas você, empresário, vai poder acessar de forma transparente tudo o que precisa saber sobre a manutenção do seu equipamento Já pensou poder ter aí um relatório de custos com sua climatização e tudo isso facinho com poucos cliques então você pensou na Ruiz Climatização que é compromisso em qualidade de serviço além de diminuir seus custos aí com climatização através de um gerenciamento de alta qualidade e transparência com técnicos altamente capacitados para executar todo tipo de manutenção preventiva corretiva instalação higienização entre outros serviços fale agora mesmo com um dos consultores da Ruiz e agende um orçamento pelo WhatsApp 13 990 79 18 27 Ana? Agora são 7 horas e 29 minutos 7 e 29 nós abrimos o RCN Notícias de hoje com uma reportagem falando sobre a duplicação da BR-262 sobre a concessão o governo federal repassou a administração a gestão de três rodovias em Mato Grosso do Sul para o governo do estado e esse projeto esse modelo de concessão do governo do estado para a BR-262 prevê a duplicação de um trecho só desta rodovia de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo os demais trechos de Ribas do Rio Pardo até Três Lagoas esse trecho não prevê a duplicação mas ao longo da rodovia quatro praças de pedágio serão instaladas ou seja os condutores a população que sair de Três Lagoas para Campo Grande vão pagar quatro pedágios totalizando mais de 50 reais só que em contrapartida não terá duplicação do trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo vocês se recordam que aqui em Três Lagoas a sociedade civil organizada realizou um abaixo-assinado fez manifestação em prol da duplicação desta rodovia diante da quantidade de acidentes que aconteciam pois é para a gente falar sobre essa duplicação como que a sociedade civil organizada de Três Lagoas analisa esse modelo de concessão nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Euríde Silveira de Freita ele que é o presidente do Conselho Interativo de Segurança Micro Regional do Leste Mato Grosso do Sul consegue que foi quem encabeçou esse abaixo-assinado toda aquela mobilização para a duplicação desta rodovia Euríde bom dia obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã para falar desse assunto tão importante seja bem-vindo bom dia Ana estamos à disposição Euríde vocês lutaram fizeram a baixa-assinado você juntamente com os integrantes do Conselho outros segmentos da sociedade civil organizada fizeram a baixa-assinado manifestação audiência pública na Câmara como que vocês analisam agora o resultado desse modelo de concessão que prevê a duplicação de apenas um trecho da BR-262 eu acredito que quando você começa uma luta sociedade civil organizada ela não pode parar então no momento que você tem uma resposta nós temos que dar continuidade sendo que nós pedimos a duplicação do quilômetro 01 que começa aqui na ponte até Curumbá então para nós como três agonhas como cidadão como sociedade civil organizada nós continuaremos na briga reuniremos com as instituições organizadas sociedade civil organizada em 3 agosto vamos tentar marcar uma reunião para ver o procedimento para tomarmos não individualmente mas coletivamente pois é e a resposta que eu recebi do governo do estado do escritório de parcerias estratégicas que fez o estudo é de que o movimento maior de veículos é no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Parlo segundo o escritório cerca de 5 mil veículos trafegam diariamente nesse trecho da capital a Ribas do Rio Parlo por isso que o estudo prevê a duplicação apenas desse trecho como que você analisa essa resposta olha é assim bastante duvidoso né porque a BR 262 parte do quilômetro 1 que é Três Lagoas que é Três Lagoas e assim a gente não sabe a viabilidade do estudo que eles fizeram mas existiam estudos né anteriormente não tínhamos todas essas indústrias de papel e celulose e o tráfego aqui é bem maior né como que o pessoal vem de Campo Grande para Ribas e não parte de Três Lagoas para Ribas e Campo Grande porque no caso a fábrica de celulose de Ribas entrou em operação agora em julho não dá pra falar que é por conta da fábrica de celulose se for assim nós temos quantas fábricas aqui em Três Lagoas né meio que realmente não faz sentido porque quem vem por exemplo do estado de São Paulo quer seguir pra capital enfim pra Corumbá ele tem que passar pela esse trecho de Três Lagoas Água Clara enfim como que você pula do meio do caminho pra lá ou só de Campo Grande a Ribas que tem movimento e você é uma cidade pequena como que você tem 5 mil pessoas que vão pra Campo Grande direto também entendo que infelizmente essa resposta essa justificativa não é muito plausível pra essa questão e vocês esperam tentar reverter essa situação eu acredito que sim né Ana porque assim uma coisa que a gente sempre comenta quando começamos essa luta né começamos junto com o doutor Rosário né primeiro tivemos um bate-papo aí que nós encampamos essa luta então acredito que não vamos parar né porque Três Lagoas não pode aceitar mais esse tipo de situação né nós apoiamos o governo nós não podemos aceitar esse tipo de situação porque de Ribas pra lá sempre foi melhor tratado do que de Ribas pra cá então nós temos né Três Lagoas Água Clara né que é dois municípios antes de Ribas e acredito eu que iremos nos unir com Água Clara né e continuaremos a luta e na verdade quando a gente coloca dois municípios antes de Ribas mas na verdade todos os demais municípios da Costa Leste Brasilândia Bataguaçu Selvira enfim todas as pessoas que vão pra Campo Grande passam por aqui né elas utilizam a BR-262 até Água Clara né exatamente tem que ir pela BR-262 então o volume é muito grande na sua avaliação eu já até falei aqui da nossa representatividade política se nós tivéssemos representantes deputado federal deputados estaduais senadores a situação poderia ser diferente eles poderiam analisar essa questão da duplicação começando por Três Lagoas falta representatividade política pra lutar pelos direitos de Três Lagoas e de toda essa região sem dúvida Ana quando nós temos um representante nós como sociedade civil organizada nós batemos na porta dele e e falamos pra ele olha nós te colocamos pra nos representar infelizmente nós não temos representante específico da nossa região é estamos fazendo é uma campanha ou um estudo pra que isso aconteça porque nós temos que melhorar né a nossa região em relação a votação nós temos que ter representante da nossa região afinal nós estamos na capital mundial da celulose exatamente agora vamos ter aralco também inocência não é só Três Lagoas a gente não luta só pelo direito da cidade né por a população de Três Lagoas mas é uma região como um todo quantas vidas já foram ceifadas nessa rodovia quantas pessoas quantos motoristas quantos trabalhadores que saem de toda essa região não só de Três Lagoas vão buscar eucalipto em toda essa região até Ribas próximo vem pra Eldorado Suzano daqui quantas pessoas já morreram nesta rodovia e é o que eu falo mesmo da falta de representatividade Três Lagoas não tem representante a gente tem a Simone que agora virou ministra que é uma força importante mas nós precisamos ter deputados federais deputados estaduais senadores nós estamos órfãos essa é a verdade né não tem quem lute pela gente eu falo que muitas vezes o nosso quanto papel de imprensa o grupo RCN a gente faz esse trabalho de cobrança mas é importante ter representantes da classe política até agora eu não vi ninguém da classe política se manifestar falar sobre isso e fica a sociedade civil organizada e também lutando mas pra isso é preciso ter os políticos também ali cobrando né Euritz exatamente Ana é de uma importância muito grande nós termos representante né na esfera federal estadual infelizmente nós estamos carentes e continuaremos a luta né não só pelo consegue mas pelas outras instituições que representamos e as a sociedade civil organizada é geral de Três Lagoas você sabe se eles têm previsão de audiências públicas em Três Lagoas porque esse projeto ele tem que realizar audiências públicas né prever antes de entregar pra iniciativa privada tem que acontecer audiências públicas tem conhecimento se tem alguma audiência pública prevista por Três Lagoas por enquanto ainda não eu vi um comentário que parece que vai ter mas nós vamos nos informar até peço pra vocês também como imprensa né se tiver informação nos passe que nós não podemos aceitar esse tipo de de situação porque esse é o momento inclusive que está um período de consulta pública pra que a população possa manifestar as pessoas podem entrar inclusive no site do governo do estado tem lá o e-mail por onde você faz a sua manifestação a respeito desse projeto de concessão porque antes de ir pra leilão tem que obedecer todos os trâmites entre eles ouvir a população tem que ter audiência pública as pessoas podem se manifestar o que que acha e é importante a população manifestar da sua opinião o que que acha desse modelo de concessão né exatamente a população tem que participar porque a BR-262 ela não é de Campo Grande e Ribas ela começa em Três Lagoas então iremos é lutar até o final aí eles colocam né que prevê o projeto a construção de terceiras faixas nesse trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo mas já tem alguns trechos que tem terceira faixa né o próprio governo federal o DENIT já fez alguns investimentos nesse sentido e o Marinho o engenheiro do DENIT ele já havia até alertado sobre esse modelo de concessão que o governo do estado está adotando como foi feito aqui na MS-112 em trecho da BR-158 que eles instalaram praças de pedágio um pedágio caríssimo aqui na MS-112 na BR-158 e não duplicaram não prevê duplicação eles prevê manutenção melhorias que é o que o DENIT já faz já fazia o que a gente quer já que vai duplicar que se tenha já que vai colocar pedágio que se tenha duplicação né o mínimo né exatamente e é o que eu comento Sabiana eu acredito que as instituições sociedade civil organizada elas tem que estarem de mãos dadas já que nós não temos representantes políticos nós temos a sociedade civil organizada que representa a população e representa as cidades né que que usa a BR-262 aquele período do abaixo-assinado que vocês fizeram vocês concluíram todo aquele processo vocês conseguiram quantas mil assinaturas Eurides eu não me recordo assim do número de assinaturas foram bastantes né porque foram elas foram feitas via online né então foi muitas assinaturas mas também nós temos um documento né que nós estamos acabando de pegar assinaturas nós vamos apresentar para o governo do estado né inclusive para o governo para o prefeito e mandar uma cópia também protocolar também com a ministra né então nós estamos nas três esferas né que é o município o estado né e o governo federal e e nós estamos pedindo né para a sociedade civil organizada nos ajudar né porque a BR-262 não é nossa ela é de todos nós exatamente né ela não é só do consegue ou só né de alguns grupos ela todos nós utilizamos elas ela e dependemos dela pois é e mesmo que a gente não utilizasse a gente se solidariza por tantas outras pessoas que utilizam essa rodovia diariamente trabalhadores pessoas morrendo nessa rodovia tão perigosa e que necessita da sua duplicação no trecho inteiro não só no trecho de Ribas a Campo Grande claro que nós vamos continuar acompanhando quanto imprensa também cobrando e é importante que os nossos representantes prefeito prefeito que é do PSDB inclusive né o guerreiro que é muito aliado ao Eduardo Riedel enfim prefeita de Água Clara que eles se mobilizem também esses municípios né os demais municípios de toda a Costa Leste de inocência que agora vai receber uma fábrica importantíssima da Arauco todos gente precisam mobilizar aí eu chamo a atenção de todos os municípios não só de Três Lagoas todos os municípios da região da Costa Leste e da sociedade civil organizada como um todo para que todos cobrem procurem seus representantes quem você votou para deputado quantos deputados estaduais federais tiveram votos aqui em Três Lagoas e na nossa região cadê nossos representantes né Eurice não pode ficar só a gente cobrando, cobrando e os demais né exatamente eu quero agradecer sua presença e assim que vocês tiverem alguma novidade o espaço também está sempre aberto para que a gente possa continuar falando desse assunto viu Eurice eu que agradeço Ana Cristina e agradeço a toda a imprensa a você ao Rosário que grande parceiro que tem uma luta pela duplicação da BR-262 não é de agora já de um bom tempo então estamos aí juntos todos juntos a sociedade civil organizada e a imprensa de Três Lagoas e de toda a região e eu acredito que nós vamos conseguir uma vitória nessa luta tomara tomara esse é nosso anseio né Eurice que a duplicação ocorra nela toda não só no trecho de Campo Grande a Ribas de Três Lagoas a Campo Grande esse é nosso anseio né obrigada pela tua presença viu Eurice eu que agradeço a gente conversou com o presidente do Conselho Interativo de Segurança Microrregional do Leste de Mato Grosso do Sul Eurice Silveira de Freita que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio também mas toda essa mobilização que o Eurice tem feita por meio do Consegue desse Conselho agora são 7h43 falando em Campo Grande vamos agora para a capital vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Oi Matheus bom dia para você e qual a informação nesta manhã de segunda-feira Bom dia Ana bom dia aí para toda a nossa audiência a gente começa a semana trazendo uma notícia que não é boa na verdade um tema um tema importante um tema que tem gerado bastante preocupação aqui no nosso estado que é o trabalho escravo nos últimos 10 anos Mato Grosso do Sul teve aí 570 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão só neste ano em 2024 58 pessoas já foram resgatadas nessa situação os casos mais recentes foram registrados nesta última semana em duas propriedades rurais no Pantanal ali na região do Forte Coimbra próxima a tríplice fronteira entre Brasil Bolívia e Paraguai no local a Polícia Federal realizou o resgate de quatro estrangeiros que estavam submetidos a condições degradantes de trabalho e também de moradia de acordo com as informações policiais essa propriedade foi alvo de denúncias e os trabalhadores estavam ali isolados em meio a mata impossibilitados de deixar o local e vivendo em casas de madeira com alimentos limitados e condições insalubres uma situação aí muito triste é até assim inacreditável que esse tipo de coisa continue acontecendo mas felizmente essas pessoas foram resgatadas a gente reforça aí que para os empresários que deixam seus funcionários em condições análogas a de escravo o código penal prevê a pena de dois a oito anos de prisão e multa além da pena ser correspondente à violência que foi cometida o crime está definido em quatro situações Ana cerceamento de liberdade de se desligar do serviço servidão por dívida condições degradantes de trabalho e também a jornada exaustiva essa pena ainda pode ser aumentada se o crime for cometido contra a criança ou adolescente ou então por motivo de preconceito de raça cor etnia religião ou origem então aí infelizmente esses casos continuam acontecendo são números altos aí 570 casos nos últimos 10 anos é uma média de 57 casos por ano e a gente espera que as soluções sejam tomadas pelo poder público para que esse problema seja resolvido Ana certeza Matheus obrigada viu pela tua participação ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 46 minutos 7 horas e 46 minutos quero agradecer nossas internautas interagindo com a gente comentando os assuntos que estamos abordando a Margarete Lopes ela diz olha é claro que o fluxo é maior né a maioria dos funcionários da fábrica de ribas do Rio Pardo estão morando lá em Campo Grande mas três lagoas nós estamos com duas indústrias grandes e com grandes fluxos de carretas ônibus justificativas sem noção deste departamento de Campo Grande ela diz ainda isso não podemos aceitar estes paraquedistas vir a três lagoas fazer e acontecer em época política né ela está parabenizando inclusive o Eurides ela diz ainda os deputados senadores só lembram de três lagoas em época de eleição né o povo de três lagoas tem que acordar agora nesta política e tentar renovar obrigada viu Margarete pela tua participação sete horas e quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete e o grupo RCN de comunicação realizou a sexta gincana da promoção A Casa dos Sonhos que vai premiar com uma casa novinha gente toda amobiliada aqui em Três Lagoas vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso desta sexta edição da promoção A Casa dos Sonhos O sorteio da sexta gincana da mega promoção A Casa dos Sonhos foi realizado pela equipe do grupo RCN de comunicação no sábado no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês na Lagoa Maior em Três Lagoas e transmitido ao vivo na TVCHD canal 13.1 e nas redes sociais do grupo RCN faltam apenas dois meses para conhecermos quem será o grande ganhador de uma casa novinha mobiliada e com energia solar a dona Maria de Paula foi uma das sorteadas que conseguiu abrir o cadeado com lágrima nos olhos ela conta a emoção de estar na final é o meu sonho o sonho da minha vida porque eu vou fazer 61 anos e eu não tenho uma casa para morar então eu quero realizar esse sonho veja a hora de chegar a final participar desse momento único momento lindo a Daiane Ferraz também é uma das finalistas da promoção A Casa dos Sonhos e conta a emoção que sentiu ao conseguir abrir o cadeado e também sobre a expectativa para a grande final estava muito nervosa muito ansiosa agora vamos com tudo né essa casa é minha desde o início da promoção mais de 300 clientes participaram e 619 já estão classificados para a final a dona Vânia Regina também ficou muito emocionada ao conseguir uma vaga para a grande final estou muito emocionada muito e agradecida a Deus por estar na final eu e todos os outros que vão participar que Deus abençoe a todas o gerente de produtos do grupo RCN de comunicação Fernando Moraes relembra que o grupo RCN já é conhecido por suas promoções de grande impacto como o sorteio de um carro zero quilômetro e uma carreta cheia de prêmios olha o maior prêmio que se pode imaginar para uma pessoa é a casa é uma casa própria é um presente muito desejado até para quem já tem casa própria depende de deixar para os filhos para os netos é um presente é um bem para uma vida toda para a posteridade quando o grupo RCN foi em busca de descobrir qual é o prêmio mais desejado saiu disparado casa o grupo RCN já deu um caminhão de prêmios toda a mobília de uma casa o grupo RCN já deu carros já deu várias motos no reality de chance a Ronda Mia e agora faltava a cereja do bolo para coroar as promoções do grupo RCN com uma casa própria essa foi a penúltima gincana da grande promoção a casa dos sonhos do grupo RCN de comunicação em parceria com mais de 40 empresas a grande final será no dia 27 de outubro aqui em Três Lagoas no evento o gerente Cristiano Soares representou a Casa das Cores que é uma das parceiras da promoção a Casa dos Sonhos e destaca o impacto dessa iniciativa para as pessoas de Três Lagoas para mim representando aqui a Casa das Cores que atualmente é a maior rede de loja de tinta do estado de Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas há 5 anos então assim para nós sentimos muito orgulho de estar participando dessa super campanha Casa dos Sonhos em parceria com o grupo RCN também as demais empresas e pessoal acreditem continuem comprando nas empresas participantes preenchendo o cupom virtual porque afinal de contas pessoal é uma casa quem que não quer ter uma casa hoje é um sonho realizado não é verdade? Dessa vez a premiação é uma casa mobiliada equipada com energia fotovoltaica e internet gratuita por um ano para participar basta comprar nas lojas parceiras e escanear o QR Code disponível premiação total soma mais de 200 mil reais incluindo a casa que já vem pronta com laje fiação elétrica encanamento rede de esgoto e água além dos móveis energia fotovoltaica fornecida pela N3 e internet da DMS Fibra acesse o portal rcn67.com.br e veja a lista de empresas participantes da promoção a casa dos sonhos tá aí né gente tá chegando tá chegando outubro hein vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda quem vai ficar com essa casa novinha toda mobiliada hein tá perto 7h52 agora 7h52 eu quero agradecer o Valmir Valdir né Valdir ele mandou um recadinho pra gente aqui também falando sobre essa questão da duplicação da BR-262 ele disse que é um absurdo duplicar só um trecho desta rodovia ele cita como exemplo aqui na MS-112 trecho da BR-158 ele disse que direto vai ele pra inocência tem que pagar um pedágio caríssimo e a rodovia tá do mesmo jeito não melhoraram nada não construíram terceira faixa e é isso vão instalando pedágio o povo vai pagando 7h52 agora a gente fala sobre esporte porque neste clima olímpico vamos falar da dupla de vôlei de praia aqui de Três Lagoas gente que foi campeã nos jogos escolares da juventude aqui em Mato Grosso do Sul o repórter Isael Espíndola tem as informações pois é Ana Cristina essa dupla de Três Lagoas o João Gabriel e o Henrique Augusto ambos de 17 anos foram bicampeões nos jogos escolares de Mato Grosso do Sul jogos escolares da juventude e esse título garante que a dupla de Três Lagoas represente Mato Grosso do Sul na etapa nacional que será disputado em João Pessoa na Paraíba bom sobre este assunto eu vou conversar com a técnica a Ana Rita porque ambos ainda estão em Campo Grande disputando agora no vôlei de quadra mas é uma conquista muito importante para Três Lagoas Ana gostaria que você falasse como foi esse campeonato já que essa edição foi a maior de todas aqui no estado bom para a gente nós trabalhamos bastante para essa competição até porque era o último ano dos meninos com 17 anos que a competição é de 15 a 17 fomos campeões no ano passado jogamos o brasileiro colocamos o Mato Grosso do Sul na primeira divisão então nós pegamos terceiro lugar e agora eles têm a oportunidade fechou com chave de ouro para a fase estadual e poder representar o Mato Grosso do Sul na primeira divisão agora no mês de novembro lá em João Pessoa então é muito bacana isso poder fechar bem o ciclo e abrir para a nova geração antes de falar dessa etapa nacional vamos falar da etapa que foi disputada em Campo Grande jogos acirrados novamente o confronto Três Lagoas e Campo Grande e novamente deu Três Lagoas Sim, inclusive essa dupla de Campo Grande é uma dupla que nos estaduais do circuito estadual a gente sempre leva a pau mas no valendo vaga para o brasileiro escolar a gente ganha o ano passado pegamos eles na semifinal e conseguimos virar o jogo no segundo set porque foi para o tiebreak já agora nós pegamos na final ainda estava assim na final mas foi muito bom todos os jogos dos meninos foram dois setes a zero eles não perderam nenhum set então a dupla ela estava bem bem casadinha assim para a competição preparamos bem e deu bom agora nós temos um prazo aí alguns meses para estar trabalhando aí para a fase nacional e vamos dar o nosso melhor Quando é que acontece essa disputa nacional e como é que esses meninos vão chegar para essa etapa já que é a última a última competição deles com 17 anos Então, a competição vai ser ali para segunda quinzena do mês de novembro então nós estamos com algumas competições que antecedem essa fase nacional do escolar inclusive dia 15 agora já estamos saindo para mais uma fase do estadual nosso de federação então tem várias competições fora os treinamentos e vamos usar essas competições para estar preparando eles ainda mais para esses confrontos diretos Você comentou que ano passado eles ficaram em terceiro e para este ano qual que é a expectativa? Bom, a expectativa como é primeira divisão é muito mais difícil então estima-se que os melhores ali estados estejam nas cabeças vamos ver quem de cada equipe de cada estado que vai estar nessa primeira divisão nós vamos para cima é sem arregar se os meninos jogarem direitinho ter parceria usar a cabeça dá para ir bem e é o que a gente quer fazer dar o nosso melhor independente da situação que tiver solucionar o problema e ir para cima tem que dar o melhor se pode perder deu o melhor está valendo Bom, nós falamos do João, Gabriel e do Henrique Augusto mas as meninas também fizeram um bom trabalho infelizmente conseguiram aí o segundo lugar Então, foi muito bacana porque Três Lagoas nós representamos muito bem no vôlei de praia as meninas também chegaram sem perder nenhum set na final e ambas as finais foram contra Campo Grande mas perdemos no Thai Break por 18 a 16 ou seja foi pau a pau quase que dá dobradinha de Três Lagoas então foi a Kézia e a Ventania a Clara Ventania então é uma dupla que promete porque os meninos estavam encerrando com 17 as meninas no primeiro ano dessa competição de 15 a 17 ou seja temos mais dois anos pela frente se na primeira aparição delas elas já marcaram presença bem até porque no masculino acho que teve 36, 38 duplas no feminino acho que foi umas 33 ou seja tinha bastante concorrente então é sinal que daqui pra frente acho que tem muita coisa ali elas tem que trabalhar bastante mas que vai dar trabalho Tá certo Ana Rita muito obrigado pelas informações e parabéns Bom, estamos em ano Olímpico todo mundo vivendo aí essa euforia das Olimpíadas e a gente é bom ressaltar o trabalho de base que vem sendo feito aqui em Três Lagoas com essa dupla que vai nos representar em novembro lá em João Pessoa volto aos estúdios Obrigada Israel pela tua participação 7 horas e 57 minutos a gente fala agora sobre cultura você já foi alguma vez em um cinema céu aberto? é que o projeto Cine Autorama retorna a Três Lagoas com uma programação de três dias e de filmes de sucesso viu gente pra todos os gostos e o melhor com entrada gratuita quer saber mais? vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian Em tempos mais remotos era comum as salas de cinema a céu aberto onde estacionavam os carros em frente a uma telona para assistir algum filme esse modelo também é conhecido como cinema drive-in certeza que com essa descrição vem na memória a cena de alguma produção norte-americana mas daqui uns dias essa experiência poderá ser vivida aqui mesmo em Três Lagoas com um projeto Autorama que está voltando para a cidade como explica Marco Costa que coordena a iniciativa A gente resgata esse formato nostálgico que fez muito sucesso nos Estados Unidos na década de 40 e 50 e chegou no Brasil na década de 60 e 70 a gente tem esse projeto desde 2015 então esse ano estamos completando nove anos circulando todo o Brasil levando essa experiência dos drive-ins No ano passado cerca de 100 veículos compareceram durante as sessões neste ano o evento vai ocorrer no pátio da Feira Central e segue com a mesma expectativa de público Foram selecionados seis filmes para os três dias de programação que se inicia no dia 16 e vai até 18 de agosto sempre às 7 da noite A seleção conta com filmes nacionais e internacionais O coordenador do projeto dá mais detalhes sobre os filmes que vão ser exibidos Está aí na nossa programação o sucesso Barbie temos também Indiana Jones o novo filme da franquia que é um filme nostálgico que eu tenho certeza que vai reunir gerações para poder assistir juntos esse filme temos também filmes brasileiros temos o Mussum o Filmes e Meu Nome é Gal então uma cinebiografia desses artistas muito importantes para o nosso país e também temos programação infantil a gente sempre lembra das crianças porque é um evento que toda criança gosta muito então teremos o filme Pequena Sereia o live action da Disney que tenho certeza que a família toda vai se emocionar e cantar junto A lista também inclui o filme Cavaleiros do Zodíaco live action baseado no anime japonês a entrada é gratuita mas é preciso garantir o ingresso que está disponível através do site do projeto que é cinemaautorama.com.br além das vagas para automóveis também serão disponibilizadas 20 cadeiras para pedestres que serão distribuídas por ordem de chegada 8 horas em ponto eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes internautas a gente recebeu um recadinho do Jurandir reclamando da falta de água é isso? Isso mesmo Ana um recadinho aqui dele falando sobre falta de água com uma certa frequência no bairro no Jardim das Oliveiras está vendo falta de água de 3 a 4 vezes por dia segundo ele falta água rápida em média de 30 a 40 minutos e fica mais ou menos 20 minutos passando só ar depois que volta e ele está se sentindo assaltado ele está dizendo aqui e o que fazer nesse caso? Vamos apurar viu Jurandir amanhã a gente continua lendo os recadinhos que a gente recebeu através do nosso WhatsApp tá bom gente? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima segunda-feira e um excelente fim de semana Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias 45 anos de cuidado com a vida